E aí, já deu aquela calibrada na magrela? Tem Bora de Bike nesse domingo. Essa edição vai ser em Aparecida de Goiânia. O seu Luciano, sempre que pode, faz uma atividade física para melhorar o condicionamento. Para ele, a bike une bem-estar e lazer. Melhor coisa que existe. Pedalar é bom demais para a saúde também. Muito bom. Aparecida de Goiânia tem hoje 70 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. Mas receber um evento como o Bora de Bike ajuda a espalhar a importância do pedal na vida das pessoas. Além de ser uma opção sustentável. Todos podem participar. É muito tranquilo, bem organizados. Vamos ter a participação, vamos ter o pessoal do bombeiro acompanhando. Então vai ser uma coisa bem tranquila. Eu mesmo vou participar e convido você que venha participar conosco. A concentração e a largada vão ser daqui, da Praça do Índio em Aparecida de Goiânia. Vai ser a primeira vez que as pessoas vão fazer o trajeto do eixo Leste-Oeste 1. Esse trecho da ponte ainda está em obra, mas domingo, no dia do Bora de Bike, estará liberado. Talvez seja o ponto mais difícil do percurso, porque tem subida e descida. Mesmo assim, vai ser muito fácil para os ciclistas. Mas para os que se sentirem cansados, o ponto de hidratação vai ser bem na metade do trajeto. Na rotatória que fica próximo ao fórum. Além desse ponto de hidratação, os ciclistas vão contar ao longo do percurso com apoio da Unimed Goiânia e também do Corpo de Bombeiros. Daqui, eles também vão fazer o retorno de volta para a Praça do Índio. Ao todo, o trajeto vai ser de quase 14 quilômetros. Nós temos mais de 70 quilômetros hoje de ciclovias e ciclofaixas. Na verdade, os nossos polos hoje todos já passam por esse processo. Então, os polos industriais de Aparecida hoje já tem esse processo da ciclovia justamente para melhorar a vida do funcionário, do operário que vai para o seu emprego. As inscrições vão até domingo, dia 18, no dia do evento, pelo site www.recortvgoiais.com.br barra Bora de Bike. Lembrando que é tudo de graça. Mas corre que apenas os mil primeiros inscritos vão ganhar um kit com mochila, camiseta e garrafinha, que deve ser retirado no dia do evento a partir das 7 horas da manhã. Além disso, vai ter sorteio de bike da Fernando Bicicletas. Então, está esperando o que? Bora de Bike?